A Caatinga, para mim, ela representa a vida. A Caatinga, ela nos dá força. Estamos aqui na unidade de saneamento de frutas e aqui na comunidade de Corral Novo, Jacaré. Nós utilizamos aqui os frutos da Caatinga, que é o ubu e o tamarindo. Nós temos ela e aí os bichos comem, servem os bichos, engordam bicho. Nós temos bode, nós temos veia. É muita coisa, né? É uma riqueza para nós. É uma riqueza que não tem tamanho, que possa a gente sair daqui. É um sentimento muito bom, assim, porque é reconstruir a nossa Caatinga. Porque hoje eu ainda alcancei, como era antes. Hoje meus filhos, netos, bisnetos, acho que se nós não tentar reproduzir a nossa Caatinga, eles não vão alcançar mais. O nosso território, ele ainda não está demarcado. Ele está em estudo ainda. E a gente sofre muito com essa questão de desmatamento, porque o nosso território, ele é grande. E tem várias outras pessoas não indígenas que elas acabam destruindo, desmatando, fazendo queimadas. Há 40 anos atrás, quando eu me entendi, a nossa Caatinga era totalmente diferente. Era a gente, era a Caatinga, não tinha área fechada, cercada. Depois que teve esse projeto de recatingamento, que veio os técnicos, explicar o que se ficava da Caatinga. A Caatinga era muito importante para nós, para os animais, que é dela que nós temos nosso sustento. Aí todo mundo começou a ter mais cuidado. E a gente está reconstruindo, então ele trouxe vida para nós. E eu estou aprendendo, a gente sai nas outras comunidades também, o que pode fazer, o que não pode fazer, vamos plantar a árvore nesse lugar que já morreu, vamos tentar reviver a nossa Caatinga. E também sabe o quê? A criação, saber a quantia de criação que tem naquele pasto. Como nós estamos no fundo de pasto, nós temos que ter uma quantia de criação, porque a criação também acaba. Ela está nos ajudando muito em relação a algumas necessidades que a gente sabia que tinha, mas às vezes a gente deixa ali quietinho, adormecido. E o projeto vem a nos conscientizar melhor do que a gente pode estar fazendo para estar preservando a nossa Caatinga. A parte aqui da aldeia mãe, que é a sede da aldeia, a gente procura preservar o bastante para que as nossas futuras gerações venham a usufruir dessa riqueza. Aí eu achei que foi uma grande vantagem. Esses técnicos vêm aqui para clarear, para dar curso, para ensinar como eram os manejos, que a gente devia criar, da forma que a gente devia criar, que a gente não estava sabendo criar. A gente aprendeu muita coisa e aí, ensinando para os outros também, ensina para os outros. A Caatinga cresceu mais, a gente, o rebanho, colocamos no fundo de pasto, que não tinha antigamente, era pouco. A gente sendo guardiã do fundo de pasto, não tirando madeira, a gente só tira se for um pau seco. E guardando também o embuzeiro, para ninguém tirar um Europa. Porque o embuzeiro já é o lugar de nós tirar o embu. O embu, para fazer uma embusada, para fazer um doce, para chupar os animais, é muito importante o embuzeiro. Estamos fazendo o recatingamento, plantando naquelas áreas que as árvores morreram, a gente sai plantando. A nossa natureza está totalmente revivendo. Porque, assim, nosso rio estava destruindo. Hoje nós fazemos esbarramento, o que eu venho vendo, o esbarramento está proibindo que o que traz, que a Caatinga era aberta, trazia tudo para dentro do nosso rio. Hoje a gente está fazendo esbarramento, então eles estão esbarrando. Aquela sujeira que trazia para dentro do nosso rio, hoje está esbarrando bastante. O Mandacaru mesmo, que nós não tínhamos hoje, nós temos. Eu já vi bastante pezinho de Mandacaru. O Juazeiro também já está saindo, é que a gente não plantou, está revivendo. Depois desses três anos, que a gente não está mais trabalhando com irrigação. Então, a nossa Caatinga era muito aberta. Hoje, você vê, está toda fechadinha. Então, está bastante diferente. Tem Caatingueira, tem Jurema, tem Burana, tem Buzeiro, Malva Branca, Malva de Lava Prato, Malva de... Vários tipos. Pião, de todo mundo. Mancambira, Mandacaru, Faxeiro. Vários plantas que eu até nem sei dizer os nomes. Burana de Cambão, Burana de Cheiro, Prauna, Arueira, Pereiro, que eu já ia esquecendo. Quebra-facão. Então, existem muitos máticos, eu não sei os nomes. As crianças, elas são orientadas a estar preservando também, através da escola. E também, através da própria comunidade, em reuniões, também em encontros, movimentos que a gente faz dentro da nossa própria comunidade, para conscientizar essas crianças. A nossa renda, porque, na verdade, a Caatinga, eles vieram e tudo, e para a gente dar mais valor no bu, porque antes a gente tinha um bu, a gente tirava um bu dessa safra. Aí, mais a gente vendia para o atravessador. E o Luís não dava valor no nosso bu. A gente comprava o nosso bu por micharia. E hoje, eu acho que não só nós aqui da nossa comunidade, estamos de outras comunidades. Então, melhorou, não foi só para nós, né? A gente começou a dar valor no bu. Ó, nós temos aqui o doce de tamarindo. Temos aqui a geleia de um bu. Nós temos aqui o doce de um bu de corte. Ele está nessa embalagem, mas ele é de corte. Temos aqui o licor de tamarindo. E temos aqui também o licor de um bu. Aí, eu me sinto feliz. Quando eu entro no mercado, então, em qualquer local que eu entro, que está nosso produto está lá. Eu já vou, quando chega, eu olho com muito orgulho. E quando chega, eu já passo. Clarice, para outra pessoa, eu vi nossos produtos no lugar fulano. Eu estava lá, à venda. E fico olhando e fico muito feliz. Chego aqui, eu passo para a comunidade. E aí, gente, a vida dos produtos está aí em tal local. Hoje, a gente não tem vergonha de mostrar a sua identidade, de dizer, eu moro na roça, eu crio animais. Antes, eu acho que o povo não fazia isso. Hoje, eu faço isso com muito orgulho. Não tenho vergonha de dizer que moro na roça, que moro na Caatinga. A nossa relação é tão forte com a Caatinga, que os nossos adornos, os nossos adereços, eles são materiais que são retirados da Caatinga. Como o caroá. O cocá, a buchieca, a taioba, a pujá. Essas coisas são feitas com a fibra do caroá. Então, ela é quem nos dá a força e quem nos dá toda a ciência. Quando chegar o tempo que eu não puder mais reconstruir a minha Caatinga, eu deixo que eles façam o que eu venho fazendo, não deixem morrer, que eles façam, que isso traz coisa boa para a gente, vida e esperança. Esses jovens da nossa comunidade, quer dizer para eles, que não precisem sair para fora para procurar outro meio de vida lá fora. Na nossa comunidade mesmo, a gente acha o meio de vida, como viver e viver melhor do que quem vai para fora. Que todo mundo, esses jovens que estão aí, que acompanhem os pais, a sua união, estude, estude bem, para ser um guardiã também, igual eu sou. Porque é muito importante na vida. Eu me sinto uma guardiã da Caatinga e tentar proteger de minha maneira, da minha forma, preservando. Se eu precisar de uma raiz e uma árvore ali para fazer um medicamento, um artesanato, eu sei tirar sem agredir a planta. E eu acho lindo a natureza. Quando eu trabalho lá nas matas, Quando eu trabalho lá nas matas, Me apresenta uma rosa encantada, O rei dos índios mandou me chamar, Pegam a flor e dá para me cheirar. Seira essa flor, tenha cuidado para ela não murchar, Tenha cuidado no seu trabalho, Que a força do índio vem dessa rosa encantada. Tenha cuidado no seu trabalho, Que a força do índio vem dessa rosa encantada. Tenha cuidado no seu trabalho, Que a força do índio vem dessa rosa encantada. Tenha cuidado no seu trabalho, Que a força do índio vem dessa rosa encantada. Tenha cuidado no seu trabalho, E aí Amém.